Vamos lá Milton, começando com Ituano e Ferroviária. Logo no início do jogo, o goleiro Alexandre recebeu a bola, se enrolou todo, deu o drible, continuou o Fernando Vianna, deu a beliscada, conseguiu tocar pra trás e Marcelinho tirando o goleiro. 1x0 Ituano na Ferroviária. Jogada da direita para a esquerda, Simeão invadindo a área, chutou bola defensável do Alexandre, né? Acabou passando 2x0 Ituano no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente vai ver o Rosseto pegando de primeira, chutando bonito, primeiro gol da Ferroviária, depois ele, Rosseto, fora da área pela direita, levantou, com calma, gol do Rafinha de cabeça, Ituano e Ferroviária 2x2, mas no fim do jogo, boa bola do Raul Prata, tomando a bola na intermediária, ofensiva, com calma, levantou, deu um passe praticamente, né? Juan de primeira, ficou nisso, Ituano 3, Ferroviária 2. Agora Santos e Mogi Mirim no Pacaembu. Lucas Lima fez linda jogada pela esquerda, tabelou com o Joel, recebeu, tentou o Gabriel, mas gol contra do zagueiro Bruno Costa. Santos 1x0 no Mogi. Segundo tempo, Joel tabelando com o Serginho, 2x0 Santos. Depois o Gabigol tentou, chutou, a bola bateu na defesa, no Bruno Costa e Joel, Santos 3x0 no Mogi. Mogi diminuiu, o Keke fez boa jogada, chutou, Wanderlei não segurou e o Wendel, primeiro e único gol do Mogi. E no fim do jogo, pênalti no Rafael Longuini. Quem bateu e fechou a conta? Jogou demais. Lucas Lima, final no Pacaembu, Santos 4, Mogi Mirim 1x0.